Eu sou o professor Bogdan Tomoyuki Nassu, do DAINF, e eu estou aqui para falar um pouco sobre processamento gráfico. Então, o que é essa área de processamento gráfico? Basicamente, a gente está trabalhando aqui em cima de imagem, então são várias tarefas, várias áreas que tem como ponto comum ali o fato de que estão trabalhando em cima de imagens. É uma área que ficou muito popular porque câmera digital, celular, esse tipo de coisa se tornou muito acessível para as pessoas. Então, a partir do momento que essas imagens começaram a proliferar na internet, as pessoas começaram a tirar foto das viagens, dos passeios, de tudo que é lugar que elas vão, de situações, até às vezes mais foto do que precisava. mas, com isso, a gente começou a ter muito dado de imagem para poder trabalhar. É uma das partes mais quentes da computação atualmente e a gente divide, de forma mais geral aqui, em três áreas. A primeira dessas áreas é o que a gente chama de processamento de imagens, ou processamento digital de imagens. mas a gente acaba simplificando. Que num primeiro momento seria você ter a imagem, processar ela e produzir outra imagem alterada com base naquela primeira. Esse tipo de processamento de imagens, ele está exatamente nesse momento aqui, porque tem uma tela verde aqui atrás de mim, mas provavelmente vocês não estão vendo. também, todo mundo que tem televisor, por exemplo, hoje em dia, televisor digital, tem aqueles menus cheios de opção de fazer efeito disso, fazer efeito daquilo, ajustes. Esses ajustes são feitos via processamento digital de imagens. Então, você tem lá uma imagem, você modifica o brilho, você modifica o contraste, esse tipo de coisa. Outro lugar que é a aplicação que é muito usada também de processamento de imagens, que as pessoas associam com a palavra processamento de imagens é o que as pessoas costumam chamar de Photoshop, né? Que é você pegar lá uma imagem e modificar ela, sei lá, tirar um elemento da imagem, colocar, fazer retoques. Ou, tem uma imagem que tem partes que você queria substituir, você vai lá e substituir por outra coisa. Outro tipo de aplicação para processamento de imagens seria a aplicação de HDR, ou High Dynamic Range, que é você pegar várias imagens que não conseguem mostrar todos os elementos de uma cena, combinar elas em uma única imagem que mostra todos os elementos que você queria ver na cena. ou então, o próprio formato JPEG, que todo mundo usa todo dia para comprimir a imagem lá, mandar pelo e-mail, usar na internet. Aquilo lá também é processamento de imagens. Uma aplicação clássica de processamento de imagens, que é historicamente bem forte, também é processamento de imagens médicas. Então, você tem, quando vai fazer um ultrassom, o médico seleciona, mostra certas características ali do feto, aquilo ali também envolve processamento de imagens. Então, hoje em dia, quando você tem lá o celular com a câmera, tira uma foto, tem um monte de coisa que dá para fazer com aquela foto, aquilo ali é processamento de imagens. Você está processando uma imagem e produzindo outra. Uma coisa que talvez surpreenda algumas pessoas quando elas entram nessa área, é que elas vêm com a perspectiva meio que da arte, de pegar uma imagem, alterar, modificar ela de forma a produzir um resultado que seja artisticamente agradável. O que não é o caso aqui. O foco, quando a gente trabalha com processamento de imagens em computação, não é a arte, é o algoritmo. Então, a gente acaba envolvendo aqui bastante uso de coisas simples, de estatística, de álgebra linear e geometria analítica, né? E matemática, implementação, programação, esse tipo de tarefa. Não é o objetivo nosso pegar um software de processamento de imagens, pegar um Photoshop e usar as ferramentas que estão lá. É entender como que um Photoshop faz as coisas que ele faz. Uma outra coisa que também envolve processamento de imagens, um passo além já seria, em vez de eu simplesmente produzir uma outra imagem que é só uma modificação qualquer, é eu tentar extrair primitivas dessa imagem, eu tentar extrair certas características da imagem. Como, por exemplo, eu tenho uma imagem e quero extrair as bordas, as fronteiras entre regiões dessa imagem. Ou então, eu tenho uma imagem e quero procurar linhas retas nela. Então, esse tipo de aplicação. O que já faz a gente levar para a segunda área de processamento gráfico, que seria a visão computacional. É um nome um pouco polêmico, não é muito, acerto às vezes, dito como análise de imagens, mas vamos ficar com visão computacional então. Então, essa área começa ali onde a gente terminou o processamento de imagens, que também é extrair certas primitivas ou um descritor da imagem. Bom, então aqui em visão computacional, quando a gente trabalha com descritores, muitas vezes a gente está falando de descritores ou de características, por exemplo, que são a encontrar uma imagem, características que são interessantes para alguma aplicação, aplicação em achar cantos, achar pedaços de texto ou coisas do tipo. Elaborando mais em cima disso, a gente vai para uma outra região, que é usar esses descritores, usar essas primitivas que você extraiu da imagem para produzir algum tipo de informação, algum tipo de modelo, de uma forma um pouco mais abstrata. Então, eu poderia analisar um vídeo, por exemplo, e encontrar alguma coisa sobre o movimento naquela cena. Poderia pegar a placa de um carro, como foi feito em um trabalho nosso aqui mesmo, pegar a placa de um carro, rastrear para conseguir medir a velocidade desse carro na estrada. Tem aplicação que todo mundo deve ter visto já, quando você vai no Facebook, ele pede para identificar os seus amigos, lá muitas vezes ele já vem com a identificação de quem ele acha que é. Então, reconhecimento de faces, detecção de faces, são tópicos de visão computacional. localizar e encontrar três textos em uma cena. Ou a própria leitura, ou a aplicação de OCR, reconhecimento óptico de caracteres. Conseguir ler o conteúdo daquele texto. Aplicação em ferrovias. Existe também localizar a parte dos trilhos, onde que eu tento indo, para poder, por exemplo, determinar se tem um obstáculo no caminho. Em entretenimento, em cinema e animação, em jogos, é muito usado captura de movimentos, ou motion capture, que a pessoa fica lá, uma pessoa com aquela roupa cheia de pontinhos, né, e fica na frente de câmeras que vão modelar o comportamento dela, modelar o movimento dela e colocar aquilo depois para ser usado. Em trânsito, está muito forte. Então, sistemas de transporte inteligentes usam muito para localizar veículos, fazer contagem de veículos. Nos carros autônomos, veículos autônomos, que é uma área bastante forte hoje em dia, que está com participação de empresas como Google, rumores de que a Apple está envolvida nisso também. Então, fazer o veículo que se move autonomamente envolve muita visão computacional, por exemplo, na parte de reconhecimento da sinalização. Mas, de novo, tem que lembrar que aqui o nosso objetivo é na computação. Então, além da matemática, da estatística, da álgebra linear que aparece no processamento de imagens, aqui, como já é uma coisa um nível um pouco mais alto, entra bastante a parte de aprendizado de máquinas. Isso é muito feito com o aprendizado de máquinas, como redes neurais. Hoje em dia, o que está forte é o deep learning, usando redes neurais convolucionais, usando um certo tipo de rede neural muito grande. E também uma parte de geometria. Por exemplo, se você quer fazer um modelo tridimensional de uma cena, extrair algum modelo geométrico da cena, você vai usar geometria. O que já leva a gente, de novo, para uma outra parte. A terceira parte, que é aquilo que eles chamam de computação gráfica. Embora seja um nome um pouco infeliz, porque a computação não é gráfica, os gráficos é que são de computador. Mas, então, na computação gráfica, o objetivo é, mais ou menos, fazer o caminho inverso. Em vez de eu pegar uma imagem e gerar um modelo, é eu pegar um modelo e gerar uma imagem. Essa área é muito forte, hoje em dia, na indústria do entretenimento. Então, filme de animação, hoje em dia, quase todos são feitos por computação gráfica. Efeitos especiais no cinema, normalmente, envolvem algum tipo de elemento feito em computação gráfica. E na parte de games, que é a produção de cenas via computação gráfica, em tempo real, conforme está acontecendo. E, de novo, é importante ressaltar que computação gráfica, do ponto de vista da computação, não é fazer arte, não é pegar a ferramenta de computação gráfica e gerar cenas bonitas de se ver. É a parte algorítmica, é a parte matemática. E, nesse aspecto, computação gráfica não é nem que ela usa matemática. Computação gráfica é geometria analítica. Tem mais uma coisa que a gente pode falar aqui, que não é exatamente uma área, mas sim o fato de que várias dessas áreas, às vezes, elas se combinam. Então, por exemplo, em games, é muito comum que a cena seja gerada via computação gráfica e, depois disso, certos efeitos sejam aplicados por cima daquela imagem usando processamento de imagens. Então, você tem, quando o personagem, a câmera gira em torno do personagem, você faz a cena ficar borrada. Aquilo ali é feito, não por computação gráfica, e sim por processamento de imagens, ou borrado, né? Que também é usado para fazer aquele efeito de profundidade de campo, né? O efeito bokeh, que a gente chama, que é aquelas coisas que estão mais atrás, que estão fora de foco, elas vão ficando borradas. Também, algumas técnicas que se usam para remover serrilhados. Então, você tem a cena gerada, tem certos serrilhados, e você quer suavizar aqueles serrilhados, o que a gente chama de anti-aliasing. Aquilo lá, às vezes, é feito por processamento de imagens, por ser menos custoso do que fazer isso diretamente na computação gráfica. Atualmente, mais recentemente, inclusive, existe uma tendência de fazer o caminho completo, que é o seguinte, é pegar o modelo que foi gerado a partir de imagens. Eles pegam objetos reais, tiram fotos desse objeto por vários ângulos, usam algoritmos para determinar qual é o formato real daquele objeto, colocam como textura pedaços dessas fotos que foram tiradas, e usam isso para gerar novamente imagens por computação gráfica. está sendo usado para reduzir o nível de trabalho, para gerar resultados, assim, que às vezes até assustam, pelo tanto que eles são realistas. Uma outra área que também envolve várias dessas, combina várias desses elementos, é a realidade aumentada. Por exemplo, lá, a Microsoft está com aquele HoloLens, que seria um óculos de realidade aumentada, que você pode olhar para o mundo e, para o computador, adicionar elementos que não estão presentes ali na cena. Então, o que eu tinha para dizer é isso, espero que tenha ficado claro o que é a área de processamento gráfico, e é isso. o que é o quarto? o que é o mesmo? É isso.